Música Pai Antônio, Mãe Antônia, são a minha inspiração Eu sou Edivaldo Neves, tenho Deus no coração Minha esposa imaculada, meu amor, minha paixão Tenho três filhos queridos, Fernando, Maiara e Juninho Cinco netos, nosso tesouro, seguindo o mesmo caminho Eu sou pescador E aí, Carlão, que maravilha, hein? Tô filmando esse aqui também Olha lá, tem vida melhor que essa? Tem, não presta não Perdi um aqui, Edivaldo Não consegui tirar esse peixe, vou mostrar um peixe Eu acho que acredito que poucas pessoas que acompanham o Dica de Conceitador conhecem Porra É, se eu conseguir capturar ele É, Flamengo? Não, o famoso Bananinha ou Angélica Não consegui mostrar com as duas mãos aqui Olha que peixe brabo, rapaz Ele lembra muito assim o atum, né? O jeitinho dele, né? Olha aí Se ele pular Olha que diferente esse piau, gente Parece um filhotinho de atum, né? É, parece um filhotinho de atum Carinha dele, ó Piau Bananinha Que legal, hein? Vou soltar ele também Em Catanduva eu nasci Lá em Brotas me criei Com um amigo Pansieri Muitos rios eu pesquei Rio São Francisco e Pantanal Rio Grande, tudo e Tietê Bichos e aves avistei Floresta que me encantou Isto é o nosso Brasil Agradeço ao meu Senhor Eu sou pescador De vara de mãe Mais um super fial Meu pai e minha mãe Foi quem me ensinou Honrar a tradição Isto vem de família Arrumou o trabalho aí? Opa! Ó! Escute! Pescar escutando a natureza De bem com a vida É demais! Muito bom demais, né? Bom demais, né? Fala aí! Eu costumo dizer o seguinte, pessoal Que a pescaria Ela é uma medicina preventiva Ela é uma medicina preventiva O que é isso? O cara que pesca Ele não fica doente Porque os problemas dele Ele deixa lá No trabalho, na empresa, em casa Vem pescar aqui, ó Relaxa Tá certo? Então vamos pegar uma espial Então Vem com o pescador Eu sou pescador De vara de mãe Meu pai e minha mãe Foi quem me ensinou Honrar a tradição Isto vem de família Amar a natureza Foi Deus quem fez os rios Os peixes e a terra E tantas belezas Rapaz, que piauzão, hein? Bonito, hein? Chique, hein? E o trabalho, né? Pra tirá-la ali, né? Entrou em Bar do Toco, mas... Já é o escape dele Já é ir pra baixo Na estrutura, né? É aquele que você falou Um peixinho da boquinha pequena Vou mostrar a boquinha dele aqui, ó Olha Se a gente colocar o anzol Perto da boca dele, ó O anzol sendo pequeno Ainda é grande, ó Tá vendo? Ó Ainda que esse é um pial grande, né? É Então quanto menor o anzol E repara aqui na boquinha dele Que ele tem uns dentes Fortes, ó Pra quebrar o milho, ó Ó Ó Ó Ó o barulho dele faz, ó Igual a pia para, ó Tchac Tá aí O que a gente quis mostrar pra vocês aí Estamos dando a dica de como pescar o pial, né? Esse aqui é um piauzão de respeito, né? Mas também, né? O cara manja, né? Então, agora nós vamos fazer uma imagem subaquática aqui Muitos rios eu pesquei Rios são francisco e pantanal E o grande do vento e de eté Bichos e ames avistei Floresta de quimio Parabéns Uma coisa que eu quero falar aqui também é o seguinte Porque eu vou pegar a fala aqui do Edivaldo Neves Ele pesca muito tempo nesse rio E o que que tem, você tem percebido dessa vez agora? Você tá aqui comigo É, muito menos pescadores Muito menos peixe O que que acontece? Há vários anos atrás, né? Não tinha esse trabalho de conscientizar o povo Pra soltar o peixe, né? Então todo mundo pegava o peixe e queria levar embora O quanto conseguisse pegar, levava Muito bom levar o peixe Vai levar a quantidade certa, só o suficiente Né? Pegar o peixinho e levar pra casa pra comer é saudável Mas só um pouquinho Então se a gente se conscientizar a fazer isso Logo nós vamos ter vários peixes de novo pra pescar aqui É isso daí É importante a gente salientar isso aí Falar, porque Essa nova geração que tá vindo agora As crianças que estão assistindo o programa Dica do Pescador Eles falam, cara, não, eu solto o peixe Legal, é pra eles mesmos que a gente tá gravando isso aí Porque tem alguns no linguajar popular Os burros velhos não mudam mesmo, né? Não mudam Então, ó, os jovens, as crianças que estão assistindo aí, ó Pegou o peixe? Se quiser levar um peixe pra casa pra comer Leva, tem direito comer o peixe Mas nada de levar 100 quilos, 50 quilos de peixe Que isso, para com isso Leva 3, 4 peixes pra comer Aí tem um motivo a mais pra voltar a pescar, né, Eduardo? Com certeza Tá certo? A gente soltando o peixe sabe que o peixe vai tá lá na água, né? Ah, eu peguei um piapara de 4 quilos Mas e o que você fez com ela? Ah, matei Então Esse piauzão que o Edvaldo pegou Tá aqui, ó Então vocês que estão assistindo aí, ó Eu quero ir lá pegar o piau Ó Tá aqui, ó O João Né? Da pousada do Gino Tá aqui o Negão Guia aqui que nos acompanha Os dois excelentes guias que a gente recomenda Você pesca muito tempo com eles, não é verdade, Eduardo? Ah, eu recomendo que conhece Você sabe adiantar o peixe, né? Você sabe como pescar o peixe Então Mas o peixe tá aqui Tá vivo Tá aqui, ó Então vocês que estão assistindo Quiserem pescar piau Pode vir O peixe tá aqui Vocês vão pegar Agora se a gente começar a matar Todo o peixe que a gente vai Aí Fica complicado, né? É difícil E parabéns Vamos pegar mais Vamos lá E vem com o pescador Olha só O sol vem nascendo O dia clareando Pai e filho Prepara a traia pra pescar O rio caudaloso está nos convidando No poço cevado Vamos aguentar Dia de alegria e boa pescaria Muitos peixes aqui Iremos fisgar A correnteza vai nos levando E a natureza acompanhando Os passarinhos reboando e cantando E os peixes pulando pra nos alegrar Carlão e desce o panciere É com muito amor Dicas de pescador Aqui vamos te dar Lá na barranca ou na canoa Muitas espécies vamos te mostrar Do punarepe ao suípe a para É o dourado, pacuí, corimbata Aqui a gente pesca e solta Pra crescer, desovar e procriar É o programa que quebra a vara Mas não perde o peixe Vida boa é pescar É o programa que quebra a vara Mas não perde o peixe Rapaz E tem gente que não pesca esse peixe Que briga, hein, Eduardo? Já pensou? Rapaz Olha o tamanho desse pé Parece uma piapara Olha só que bonito Olha como tá gordo Ensinando e lhe mostrando Muitas belezas que temos pra desfrutar Vamos cuidar de mananciais inascentes Pro nossos rios correr e nunca secar Verde floresta, os bichos e os passarinhos Porque foi Deus que fez esse lugar A correnteza vai nos levando E a natureza acompanhando Os passarinhos reboando e cantando E os peixes pulando pra nos abrir Vamos finalizar esse programa aqui Porque já tá tardezinho, né? E dizer que Você que Que tá nos assistindo aí Seja pelo Youtube Seja por qualquer emissora Que passa o programa Dica do Pescador Que são Quatro emissoras, né? Se você ainda não pescou o Piau Fica aí o convite Do Carlos Pansieri E do Edivaldo Neves, né? Olha lá Tirou o chapéu Você tirou o chapéu? Tirou o chapéu por isso Então faz o convite aí, Edivaldo Se quiser experimentar Por que vara de bambu? Não é só porque o Edivaldo fabrica a vara de bambu Porque a vara de bambu Primeiramente você vai sentir o peso do peixe nela O nosso guia Um dos nossos guias aqui O João Quebra-queixo Disse o seguinte Olha, tem um fecho de vara desse tamanho assim Fala aí, Edivaldo Pra não dizer que foi eu aqui que eu tô falando Ah, ele falou que tem um fecho de vara Mas os piaus pegam Arrebentou as varas, né? Arranca Porque são grandes esses piaus Então a vara de bambu não tem esse problema Ela vai ficar torta Se você olhar na vara Ela tá torta Mas depois é só Voltar ela com a mão Voltar ela com a mão Continuar a pescaria Se quiser parar de pescar Des... Aí só Soltar aqui a rosca Ó Desarrosqueou Pronto Tá aqui Se quiser continuar pescando Ficou fácil pra transportar, né? Ó Edivaldo Qual que é o... A gente sabe que tem muitos pescadores aí E muitos empresários Que acompanham nosso canal Vejam Assistem vídeos nossos aí Fala assim Eu tô com um projeto aqui Eu queria comprar Revender as varas Duas Belinas Quero comprar bambu O maior fabricante de vara de bambu E de bambu Do Brasil Esse cidadão aqui É Edivaldo Neves O pessoal chama ele de Edivaldo Mas é Edivaldo Neves Tá certo? Como que o pessoal faz Pra entrar em contato Com as varas Duas Belinas Da cidade de Brotas? É só O jeito mais prático Hoje ainda É o telefone Pra nós É É o 14, né? DDD? Isso Aí é 3, 6, 5, 3 17, 12 De novo Repete 14, 3, 6, 5, 3 17, 12 Será muito bem atendido Tenho certeza Então tá bom Nós vamos ficando por aqui Essa semana Semana que vem Tem mais programa Dicas do Pescador Com slogan Que todo mundo já conhece Quebra a vara Mas Não perde o peixe Não perde o peixe E tchau Vamos lá Pial do bobo Valeu pessoal Tchau E você já sabe Semana que vem Tem mais pescaria Obrigado por pescar com a gente Valeu pescadores Sentado a peia de um rio São dicas de pescador São dicas de pescador Não perde o peixe Ou Eu Eu Eu